Evolo Kit com soluções pra você acabar com a bagunça aí na sua casa, no seu escritório, no seu comércio. Soluções pra você, olha, mobiliar vários ambientes da sua casa, desde a sala de jantar, sala de estar, pro quarto das crianças. Você vai encontrar aqui, olha, soluções com pronta entrega nas promoções e como eles são fabricantes. Se você viu uma peça ou passa na loja, ou já passou na loja, viu uma peça lá, mas acho que é pequena ou é grande, aqui é loja de fábrica. Então eles podem fazer de acordo com as suas necessidades pra peça ficar do tamanho adequado pra você usar na sua casa. E você ainda pode pagar tudo em quatro vezes, olha, soluções pra todos os ambientes. Vamos falar pro banheiro, um exemplo, apenas um exemplo, aqui, olha, tem o armário já com rodinhas. Do jeito que ele tá aqui, sai por quatro parcelas de R$12,50. O que tá na promoção é pronta entrega em qualquer uma das lojas. Aliás, tem loja agora também em Campinas, é só você chegar e levar a peça que tá aqui na promoção porque é pronta entrega. Outro ambiente, vamos falar, por exemplo, aí, sala de TV. Aqui, ó, tem uma estante pra TV e vídeo e ainda dá pra colocar as fitas aqui em cima. Essa estante pra TV e vídeo sai por quatro parcelas de R$9,90, mas vão virando, ó, soluções pra todos os ambientes. Como é que tá a garagem aí? Tá precisando? Então pode vir pra cá. Agora vamos falar aqui, ó, de uma estante pra computador. É estante compacta pra computador, a cadeira não acompanha aqui, sai por quatro parcelas de R$18,50. Se você quiser a cadeira, eles vendem separadamente. No Itaim, o telefone é 384656309C49904990. Perdizes, 38714900. E o Televendas é 55616161 Evolukit.